Com o carisma de Ricardo Silva, vindo de Toripa, para falar de desigualdade e corrupção do recurso de Maquiavelsa. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, participar desse coloquio, primeira vez que tenho a felicidade de integrar as instituições desse grupo, para mim é um momento muito importante, devo confessar aqui, fazer uma nota pessoal, que o meu interesse pelo republicanoismo, de alguma maneira também pelo Maquiavel, foi despertado aí já há quase 20 anos, lendo as contribuições, particularmente o livro do professor de Modo, Maquiavel o republicano inicialmente, e depois duas coletâneas, que foram lançadas em 2004, segundo a história que foi contada, proveniente de um grupo de reflexão sobre a república, que reuniu uma série de intelectuais importantes, naquela época e mais ainda hoje. Então é uma grande satisfação estar participando agora desse coloquio, trazendo aqui a minha modesta contribuição aos estudos maquiavelianos. Estou dizendo também que estou muito longe de ser um especialista em Maquiavel, mas comecei a estudar Florentino e a gente sabe que o texto do Maquiavel tem uma capacidade de atração muito grande quando a gente começa, quando a gente começa é muito difícil de parar. O que eu vou tentar fazer hoje aqui é discutir um tema que está explícito no título da minha publicação, desigualdade e corrupção do republicanismo de Maquiavel, que traz no próprio título pelo menos um pressuposto. Um pressuposto, acredito que é mais ou menos comum a todos nós que estamos aqui, embora não seja comum nos estudos sobre Maquiavel de uma maneira mais universal. É a ideia de que há um republicanismo no pensamento de Maquiavel. Então, por isso que é um pressuposto. Há um republicanismo no pensamento de Maquiavel. E eu vou tentar, no âmbito desse replicamento maquiaveliano, compreender a relação entre dois fenômenos que o Maquiavel, ao meu ver, conceptualiza. O fenômeno da desigualdade e da corrupção. E mais que isso, vou tentar demonstrar que há uma relação entre esses fenômenos. O Maquiavel compreende esses fenômenos de forma relacional. E vou fazer isso tomando como ponto de partida o mote desse evento, que é a relação entre Maquiavel e a tradição republicana, o Maquiavel e o republicanismo. Partindo da contribuição de autores que ficaram, que se tornaram célebres nessa recuperação do republicanismo de Maquiavel, autores vinculados à escola de Kemp. Particularmente, John Polcock e Wayne King Skinner, embora a gente pudesse mencionar vários outros. O meu ponto de partida, na verdade, são esses autores, mas a intenção é uma intenção, digamos, crítico-construtiva. Não é uma intenção de refutação da abordagem neorepublicana proposta por telefone de Kemp, porém, uma tentativa de suprir algumas vacunas, talvez corrigir alguns dos rumos da recepção de Maquiavel pela escola de Kemp, explorando esses temas, o tema da desigualdade e o tema da corrupção, que, ao meu ver, não são explorados de maneira feliz por esses autores. Poderia dizer, poderia começar, esse texto já está pronto, está em vias de publicação, ele se divide em três grandes partes. Na primeira parte, eu trato de reconstruir o que Polcock e Skinner compreendem como desigualdade e corrupção no Maquiavel e qual a relação que se estabelece entre esses conceitos. Na segunda parte, eu volto aos textos de Maquiavel, mas especialmente aos discórcios, tentando compreender como Maquiavel consegue a relação entre desigualdade e corrupção em Roma. E, na terceira grande parte, antes da conclusão, é como Maquiavel vê essa relação em Florença, explorando aí as histórias de Florença, ou História de Florença, que eles encontram aqui no Brasil. Ainda no finalzinho do texto, lá na conclusão, eu tento ainda trazer uma contribuição, digamos assim, de punho analítico. Tendo em vista essa reconstrução da relação entre desigualdade e corrupção do Republicanismo de Maquiavel, a partir de uma crítica à escola de Cambridge, o que se pode extrair daí em termos de refinamento analítico do próprio conceito de liberdade, de liberdade como não dominação, que estrutura o Republicanismo, a tradição republicana, segundo esses neo-Republicanos, especialmente, nesse caso, o Philip Pettit e o Quentin Skinner, uma vez que o Paul Pock não gosta muito dessa ideia de uma terceira concepção de liberdade, ele deixa isso muito explícito em vários tempos, em várias ocasiões. Bom, então, eu vou tentar ser breve na primeira parte para explorar um pouco melhor os textos de Maquiavel. A primeira parte, então, diz respeito a como Paul Pock e Skinner compreendem o conceito de desigualdade e como esse conceito se relaciona com o conceito de corrupção. O Paul Pock tem uma análise muito mais lançada, muito mais matizada, uma análise complexa dessa relação, partindo de lugares, digamos assim, clássicos, em que o Maquiavel estuda o tema, ou pelo menos enuncia o tema da desigualdade e a relação que esse conceito mantém com o conceito de corrupção. A crítica, já adiantando o que vai ser a tônica da minha exposição, a crítica que eu faria, que eu faço, a esta recepção que a escola de termos faz ao Maquiavel neste ponto particular, relação de desigualdade e corrupção, diz respeito, ao meu ver, a uma certa incompreensão do conceito de igualdade do Maquiavel e, portanto, do conceito de desigualdade. Quando esses autores retiram da noção de igualdade do Maquiavel a ideia da igualdade socioeconômica, da igualdade material. É realmente uma elisão da dimensão material da desigualdade. O Paul Pock reconhece que há no Maquiavel, quando ele trata de desigualdade, um duplo registro. Registro moral e um registro sociológico. Certo? Mas, ao final das contas, ele conclui, e aqui eu tenho de citar as palavras do próprio Paul Pock, que desigualdade do Maquiavel não conota nem desigualdade de riqueza, nem desigualdade de autoridade política. E ele continua dizendo, não há qualquer razão para supor que Maquiavel objetava uma ou outra. Maquiavel objetaria a desigualdade socioeconômica, a desigualdade material, a desigualdade que ele tem em mente é outra, mas não envolve a desigualdade de riquezas. Uma formulação muito semelhante, muito próxima a essa, a gente pode observar, isso o Paul Pock está falando em relação, fazendo uma leitura dos discórcios, especialmente do capítulo 55 do livro I, aquele que trata de gentils homens, e do capítulo 17, também do livro I. Mas, Gisele Bork, uma historiadora alemã, co-organizadora de um livro muito difundido, chamado Maquiavel e o Revolto do Canísmo, ela, organizada junto com o próprio Skinner e, se não me engano, Maurício Virolli, esse livro, faz uma afirmação muito semelhante, fazendo uma exploração, uma leitura da história de Florença. Ela disse, e aqui também, entre aspas, a igualdade, e ela põe igualdade entre aspas, assim como Paul Pock põe desigualdade entre aspas, quando fala da desigualdade maquiavel. Diz a Gisele Bork, a igualdade de Maquiavel não é nem econômica ou social, mas legal e política, significando igualdade perante à lei, igualdade de acesso a cargos públicos. Bom, eu acredito que uma exploração mais cuidadosa do texto de Maquiavel pode revelar o contrário, pode revelar que Maquiavel está, sim, preocupado com a dimensão socioeconômica, material da desigualdade. É esse tipo de formulação que faz essa elisão da dimensão material da desigualdade, da igualdade, portanto, da desigualdade, nos textos de Maquiavel, acaba se refletindo em uma concepção excessivamente moralizada de corrupção. O que é perceptível nos estudos do próprio Pointe de Skinner, ali do começo da década de 80. Tem textos que ele escreveu, na verdade, ao longo da década de 80, certo? O Skinner, inclusive algumas das formulações do Skinner sobre corrupção em Maquiavel, se encontra nesse livro que eu mencionei há pouco, Maquiavel e o Republicanismo. Ele afirma que corrupção é um termo que os teóricos republicanos usam para denotar nossa tendência natural de ignorar as demandas da nossa comunidade, tão logo elas entrem em conflito com a persecução de nossa vantagem imediata. Depois ele continua dizendo, primordialmente, como cidadãos virtuosos, devem agir situando o bem comum acima da persecução de qualquer fim individual ou faccional. E ele conclui da seguinte maneira. Corrupção é, em suma, simplesmente uma falha de racionalidade. Uma incapacidade de reconhecer que nossa própria liberdade depende do nosso compromisso com uma vida de virtude e serviço público. Ao conceituar a corrupção dessa maneira como uma simples falha de racionalidade, ao meu chamar de sociológica, da igualdade e, portanto, da desigualdade, na geração do fenômeno da corrupção. Eu acredito que é insuficiente essa leitura e, por isso, é necessário voltar aos textos de Maquiavel, voltar aos lugares clássicos em que o Maquiavel enuncia tanto as suas concepções sobre igualdade e desigualdade, quanto, principalmente, a relação entre desigualdade e corrupção. Eu não quero aqui forçar a barra e parecer um cientista político de orientação naturalista, mas eu estou tentado a dizer que Maquiavel considera a desigualdade, especialmente a desigualdade material, a desigualdade socioeconômica, como uma causa da corrupção. Talvez não como uma única causa da corrupção, mas como uma causa da corrupção. O Maquiavel próprio não usa esse vocabulário. Um único lugar onde ele faz uma relação estreita entre desigualdade e corrupção, que é, como todos sabemos, no capítulo 17 do livro Primeiro dos Discórcios, ele diz A corrupção e a pouca aptidão à vida livre provém de uma desigualdade existente na cidade. Na verdade, essa é a passagem que eu quero tentar interpretar. O meu texto é construído em cima de uma tentativa de interpretar essa passagem do Maquiavel do capítulo 17 do livro Primeiro dos Discórcios. Corrupção sendo gerada, nascida, gestada, de uma desigualdade existente na cidade. Neste próprio capítulo, ele não vai adiante, ele não diz que tipo de desigualdade é essa. E a gente pode especular inúmeras possibilidades de dar significado a esse conceito de desigualdade. O que fizeram, como eu vi agora há pouco, um esforço nessa direção. Tentando compreender essa desigualdade como uma desigualdade jurídica, uma desigualdade perante a lei, ou uma desigualdade de status, vamos dizer assim. Mas eu acho que há mais que isso quando a gente começa a explorar outras passagens do Maquiavel, tanto nos discursos, quanto especialmente na história de Florença. Lembro aqui de uma passagem do Maquiavel Republicano, do professor Guinho, em que ele diz que, corrija se eu estiver errado, de cabeça, que a história de Florença pode ser lida como um tratado sobre a corrupção. E, de fato, o Maquiavel trata abundantemente de corrupção na história de Florença. Mas comecemos aqui pelos discórcios. Certo? Comecemos pelo discórcio. Ao meu ver, nos discórcios, o local onde está concentrada essa relação entre desigualdade e corrupção de uma forma mais evidente, é justamente o capítulo 37 do livro primeiro, que foi explorado de maneira lapidar pela Eunice na exposição de ontem. Eu não vou nem me deter muito na discussão desse capítulo, porque eu acho que a Eunice fez uma leitura bastante minuciosa, mas me parece óbvio que o que está com o pano de fundo desse capítulo, e é importante notar que esse capítulo relata fatos que ocorrem no último século da República Romana, no século da corrupção da República, no século em que surgem as facções. Na verdade, se a gente quiser datar mesmo, esse capítulo começa a relatar fatos que começam em 134 a.C., momento em que Tibério Graco é eleito ao tribunal da plebe, e se encerra em 49 a.C., momento em que César, afinal, assume o poder em Roma e se transforma no primeiro tirano de Roma, segundo Maquiavel, depois de quem a cidade nunca mais foi livre. Então, é um momento importante, porque é um momento em que a corrupção em Roma está se aprofundando ao ponto de chegar ao limite, à desagregação da própria República e à transformação da República em um império. Então, é muito claro para mim que é impossível compreender esse capítulo se a gente não tem o pano de fundo que o próprio Maquiavel não explicita no capítulo. Ele não explicita no capítulo as condições socioeconômicas que estão gerando todos aqueles movimentos que acabaram na formação de facções, no derramamento de sangue, na luta entre os partidos da plebe e os partidos dos grandes, e que resulta no final, na ascensão de Júlio e César. O que está ocorrendo ali é um processo, a exponenciação de um processo de concentração de riqueza, e a riqueza da qual se fala, evidentemente, é a terra, nesse momento é a terra, depois a gente vai ver que na história de Florença é outra coisa, não é mais a terra. E isso não está explícito no texto do Maquiavel, mas se a gente faz abstração dessa informação, o texto fica um pouco sem sentido, porque afinal de contas, todo o movimento do capítulo é desencadeado pela tentativa dos tribunos, primeiro do Tibério, depois de ser irmão Caio, dez anos depois, de promover leis para a redistribuição da riqueza. A terra, certo? É daí que surge a reação obstinada da nobreza na defesa dos seus interesses materiais, que acaba levando, então, às lutas facciosas. Nesse capítulo, o Maquiavel é muito claro, ao meu ver, ao elogiar as intenções dos irmãos Graco, e eu não consigo ler de outra forma esse elogio da intenção, se não um elogio da tentativa de redistribuição de terra. O que ele põe em questão é a prudência, talvez o time, talvez o momento em que essa tentativa está sendo feita. Mas aí também, e aí eu gostaria de elaborar um pouco em cima de uma questão que o Luiz deixou em aberto, talvez o Luiz tomou um partido, mas eu deixaria em aberto essa questão. O que significa essa crítica à imprudência dos Graco na formulação do Maquiavel? Os Graco foram imprudentes por que, João Adelio? Bom, no texto, no próprio texto do Maquiavel do capítulo 17, ele dá indicações de que a imprudência esteve na ação dos Graco, a ação de tentar promover uma lei muito voltada do passado, mexendo com o mal que já tinha se ampliado a um ponto e que era melhor deixá-lo como estava. Em diversas ocasiões, o Maquiavel diz que quando o mal progride demais numa república, numa cidade, seja qual for, é melhor temporizar do que tentar enfrentar este mal diretamente. tentar confrontar-se. Agora, eu fico me perguntando, inclusive pensando na exposição da Luiz de ontem, se esta formulação do Maquiavel, essa crítica à suposta imprudência dos Graco em promover a distribuição de terras mais através da reedição das reis agrárias, se ela não está ligada muito mais àquela primeira narrativa, a narrativa tradicional, a narrativa, digamos assim, ciceroniana, a narrativa das autoridades romanas em contraposição ao alcançamento grego, do que aquilo que o próprio Maquiavel teria em mente, veja, se a gente sai desse capítulo 37 e volta lá para o outro momento em que os irmãos Graco são mencionados na obra do Maquiavel, que é no capítulo 9 do príncipe, a gente vai observar um retrato dos Graco como príncipes falidos, como príncipes civis falidos, candidatos a príncipes civis que não vingaram. Mas por que que não vingaram? Não vingaram porque não foram incisivos, não vingaram porque não tiveram coragem, não vingaram porque ficaram esperando comodamente que o povo viesse-lhes oferecer ajuda no momento em que eles estavam sendo oprimidos, ameaçados pelos magistrados, pelos grandes. A mesma coisa o Maquiavel diz no capítulo 9 em relação ao Diano de la Bela. Não, Diano de la Bela não, ao George Scali, um dos líderes da Revolução dos Quiongues. Então vejam que ali no príncipe ele está oferecendo uma lição a esses príncipes que têm a pretensão de se transformar em príncipes civis, no sentido de buscar o apoio popular. Mas de buscar o apoio popular de uma forma ativa, incisiva. Não ficar temporizando, não ficar esperando. Aliás, a ideia de temporização, de esperar, de não agir é um pouco estranha ao pensamento do Maquiavel como um todo. Embora a gente possa também pensar que, bom, temporizar e não agir é em si uma forma de ação. Tudo bem? Mas realmente eu tenho dúvidas com relação ao que o Maquiavel tem em mente quando afirma que, embora seja louvável a intenção dos irmãos Grappi, deve-se criticar a falta de prudência desses tribunos da plébio ao agir da maneira que agiram no momento em que agiram. Então, a gente tem aí duas possíveis, claro que é só especulação, eu não encontro ainda elementos para poder firmar a posição a respeito de qual seria de fato a resposta do Maquiavel em relação a esse tema da impudência dos Grappi e uma delas aponta para o conceito do Maquiavel de temporizar, de não agir. Não. É como se o Maquiavel dissesse, olha, já está corrompido isso aqui. Se tentar mexer nisso de qualquer maneira, a desigualdade chegou a tal ponto. O patriciado acumulou tanto poder que qualquer tentativa de reverter esta situação, especialmente da maneira como os Grappi tentaram fazer, vai gerar um efeito contrário, vai acelerar o processo de corrupção e a derrocada da república. A outra explicação seria aquela que está, eu acho, em sintonia com o capítulo 9 do príncipe, não, teria de agir, mas teria de agir devidamente guarnecido. O que os Grappi tentaram fazer, afinal de contas? Primeiro tentaram passar a lei no Senado, passar uma lei de redistribuição das terras do patriciado, o Senado Romano controlado pelo patriciado, certamente não ia dar certo. Eles achavam que as instituições funcionavam. Então, foi bloqueado. O que o Tibério fez? O Tibério disse, não, então eu vou passar essa lei lá no concílio de plebis, no conselho da plebis. Isto foi uma afronta ao Senado Romano. Não era ilegal essa manota, não era ilegal, mas era do ponto de vista da reputação do Senado Romano, uma afronta evidente. Mas houve mais que isso. O Tibério, ao tentar passar essa lei, se defrontou com uma oposição dentro do próprio conselho da plebe, uma oposição plantada, plantada pelo patriciado romano, que era, isso aqui, um expediente muito utilizado pelo patriciado, de cooptação de um dos tribunos para entrar na Assembleia Popular, focalizando as demandas do patriciado. E este tribuno, o Otávio, foi removido da Assembleia, pelo voto da Assembleia, Tibério chamou uma votação, disse, vamos aceitar esse sujeito aqui? Não, o voto tira ele daqui. O problema foi que eles tiraram o Otávio da Assembleia e este foi considerado um crime gravíssimo, porque infringia uma das principais prerrogativas dos tribunos da plebe, que era a sacrossantidade do corpo do tribuno. Ninguém podia tocar no tribuno. E o Tibério fez isso. E foi por conta disso que se desencadeou o conflito que acabou resultando em um assassinato do Tibério, como bem lembrou a Eunice, nas escadarias do Fórum Romano. Dez anos depois, o irmão Tibério, o Caio, tenta retomar as leis agrárias, se defronta com a mesma obstinação do patriciado em defender os seus interesses materiais, não o tem êxito, tenta fugir de Roma e, no meio do caminho, pede para um escravo matado, quer dizer, comete suicídio, porque entrou no beco sem sair. Seja como for, o que, ao meu ver, fica claro nesse capítulo é que o processo de corrupção que levou à derrocada final do Roma tem como base, e aí por que não dizer, base sociológica mesmo, a progressão da concentração de terras nas mãos do patriciado no Roma. Se a gente tira isso, se a gente faz a abstração dessa informação que não é devidamente explicitada pelo Maquiavel no capítulo, o capítulo fica um pouco fluctuando, sem a devida base. Eu acho que ele fica, de fato, incompreensível. Nesse capítulo mesmo, o Maquiavel afirma que a nobreza romana sempre foi muito colorante em relação às demandas da plebe, quando essas demandas vinculavam-se à divisão de honras. Entendi. Daí, é claro, como participação do governo. Criação do tribunato, depois aumento do número de tribunos, depois a possibilidade de a plebe participar de outras instituições, outras magistraturas e assim por diante. Até aí, até aí, o patriciado romano foi tolerante em relação às demandas da plebe. No momento em que as demandas transitam da divisão de honras para a divisão de patrimônio, de propriedade, a reação da nobreza passa a ser outra, passa a ser uma reação obstinada. E teve um desfecho que a gente acabou de mencionar aqui. Muito bem. Com relação... Ainda nos discursos, a gente poderia explorar um pouco mais o capítulo que ele trata dos gentis homens, do capítulo 155, e que ele também deixa claro o caráter corrosivo que a acumulação de riqueza material em mãos privadas tem em qualquer ordem política, especialmente numa república. Esse capítulo, aliás, tem como título, que é algo como, quem quiser fundar uma república onde há desigualdade, não se pode fundar uma república, só se pode fundar uma república onde há igualdade e vice-versa. Quem quiser fundar um principado, precisa de uma base de desigualdade. Então, a igualdade é a base da fundação da república. E ele está enunciando no título desse capítulo, um enunciado que ele vai repetir em outras ocasiões, tanto no final do capítulo, quanto no texto que o Gabriel conhece muito bem, porque traduziu no discurso sobre a reforma do governo de Florença, quando ele aconselha o Papa e é um décimo nesses termos. Se quiser fundar uma república, precisa de uma base de igualdade. Agora, no capítulo 55, quando ele trata disso, ele está tratando de temas econômicos, é de riqueza material que ele está tratando. É de acumulação de posses, de castelos. Se ele está falando de gente ociosa, de gente que vive de renda, esses são perniciosos à república. Os gentis homens. São gentis homens. Na verdade, há duas categorias de gentis homens. Esses que são simplesmente rentistas improdutivos e que vivem o trabalho do alheio. Mas mais perniciosos ainda, diz Maquiavel, são esses que, além disso tudo, controlam o exército. Controlam milícias. E podem usar a qualquer momento contra a república. Ao meu ver, a base do poder dessa gente perniciosa república é a riqueza material. E aí o Maquiavel é muito severo, ele diz que é impossível, é impossível fundar uma república onde haja muitos gentis homens. A não ser que seja uma república do tipo Veneza, em que os gentis homens constituem apenas um título. Eles não são ricos, de fato. Não são grandes acumuladores de riqueza material. Isso é apenas o título de gentis homens, mas não são gentis homens, de fato, portadores de uma riqueza material capaz de lhes dar instrumentos para agir contra a república. Vamos sair um pouco dos discursos e agora adentrar no território da história de Florence. que é, ao meu ver, um texto que pode ser lido, claro, é um livro de história, evidentemente, eu não escuto isso, mas pode ser lido também como um livro ou um texto de uma espécie de uma ciência política interpretativa. Está certo? E o Maquiavel, a todo momento, está reconstituindo conflitos e atribuindo aos agentes daqueles conflitos determinadas intenções para, a partir dessas intenções, entender as ações desses agentes. E é um texto que, ao meu ver, exige um cuidado ainda muito maior do que os discursos quando se pretende compreender o texto. Isso é a pretensão de entender o texto ao pé da letra. Porque ali o exercício retórico é muito mais, muito mais sutil. Vamos fazer um exercício semelhante ao que o professor Binhoto fez ontem, de se colocar no lugar do Maquiavel, num determinado momento, no ponto da trajetória de vida do Maquiavel. Vamos nos colocar no lugar do Maquiavel ali no final da década de 10, começo da década de 20, quando o Maquiavel finalmente é reabilitado ao serviço público, na condição de um modesto funcionário, depois de anos e anos de exílio. Anos e anos tentando voltar, de alguma maneira, as graças dos médicos, porque não havia outra maneira de voltar ao serviço público, se não por essa via. E é a ele atribuída a missão de escrever uma história de Florença. Uma história de Florença em que o fenômeno dos médicos, evidentemente, teria de ter um lugar de destaque, um lugar central. Como Maquiavel poderia falar abertamente, de uma maneira clara, sem nenhum tipo de estratagema retórico, sem nenhum tipo de situação, aquilo que ele pensava a respeito do papel da família Médici e da aristocracia florentina no processo de corrupção da República de Florença. Seria impossível falar isso diretamente. E ele não falou diretamente. Não falou diretamente. Mas a gente tem, pelo menos, um indicativo, um documento histórico importante, que é uma carta do Donato Gianotti a um amigo dele. O Gianotti, como tanto sabemos, era um discípulo do Maquiavel, mais jovem, interlocutor, pelo menos, do Maquiavel, com quem o Maquiavel trocava cartas e ideias. E o Donato Gianotti escreve uma carta a um cidadão chamado Marco Antônio, em que ele, Donato, diz, relata uma conversa que teve com o Maquiavel num momento em que Maquiavel estava preparando o projeto da história de Florença. E a dúvida do Maquiavel era exatamente essa. Como não foi escrever sobre Florença, tendo em vista que eu não posso silenciar a respeito dos outros da família Magrit. E eles estão no poder, me reabilitaram aqui no serviço público. Eu não posso pisar em falso. Diz, então, o Maquiavel para o Donato Gianotti. É o que Donato relata na carta. Donato, não posso escrever essa história, começando quando Cosimo tomou o governo até a morte do Lorenzo, como teria feito se me encontrasse livre de qualquer obrigação. Os fatos serão relatados veridicamente e não omitirei nenhum. E só deixarei de discorrer sobre as causas gerais das coisas. Assim, enunciarei fatos ocorridos quando Cosimo tomou o governo, mas não direi por que meios e manobras uma pessoa atinja tamanha altura. Mas aí ele complementa, no final, desse depoimento ao Donato. Mas quem que desejar entender também isso, ou seja, por que meios e manobras, Cosimo de Médicos, se transformam no príncipe de Florença, note muito bem o que farei seus adversários dizer. Porque o que eu não desejaria dizer, eu, como se fosse coisa minha, farei seus adversários dizerem. E aí a gente começa a procurar na história de Florença, a gente começa a procurar na história de Florença, e são esses adversários, há muitos adversários da família Médica, ou talvez a principal casa opositora dos Médicos, seja de sua obise. Mas não é de nenhum obise que o Maquiavel retira o depoimento que, para mim, aqui é significativo para compreender essa relação entre desigualdade e corrupção de Florença, porém de um faloneiro, alguém também, por acaso, chamado Nicoló, Nicoló D'Ozzano, que faz uma crítica aos Médicos, e a partir daqui eu peço licença para ler um pedaço do meu texto, porque é uma série de, eu digo assim, eu que me cobro, provas textuais, de que o Maquiavel pensava sim na desigualdade de riqueza, na desigualdade material, quando a relacionava ao fenômeno da corrupção. Então, vamos lá. Não eram poucos os membros das famílias abastadas de Florença que alimentavam receios em relação às pretensões de Cosimo de Médicos. Àquela altura, reputado como um dos homens mais ricos do mundo. A casa dos albis, em especial, fazia tenaz oposição a ele. Mas Maquiavel prefere chamar a atenção do leitor para os métodos de Cosimo através das palavras de Nicoló D'Ozzano, ele próprio, um cidadão riquíssimo e detentor do cargo de Gonfalo Ney. Os anos já havia aparecido nas páginas dos discursos, como ilustração da tese de que atacar de frente um mal que tenha crescido muito numa república pode ter consequências perversas, agravando o mal que se pretendia debelar. Apresentado como, abre aspas, homem de grande perícia nas coisas civis, fecha aspas, o Zano foi prudente o bastante para evitar que Rinaldo, Daniel Bivy e seus aliados investissem contra Cosimo, tentando levá-lo ao exílio ou à morte. Maquiavel assinala que, abre aspas, as coisas e modos extraordinários de proceder eram sobejamente conhecidos de Nicoló D'Ozzano, fecha aspas. Embora fosse ele o primeiro, diz Maquiavel, a não gostar das vias extraordinárias. Procurado por um dos exaltados conspiradores contra Cosimo, o Zano alongou-se em uma lição de realismo político. sugeriu a Barbadoro que, antes de tomarem qualquer iniciativa, comparassem suas forças com as de Cosimo. Assim, deveriam concluir, abre aspas, usando e falando, nosso partido está desmembrado, e os adversários estão íntegos. Mas a questão de fundo era compreender as razões do poder de Cosimo. Como fundador do Principado, Mediceu, conquistou tamanha reputação. Sem esconder sua suspeita de que Cosimo se tornasse príncipe da cidade, o Zano revela que os métodos que multiplicaram o poder dos médicos incluíam, abre aspas, por seu dinheiro à disposição de todos. Não somente dos cidadãos privados, mas também do público. E não só dos florentinos, mas também dos condotielos. Fecha aspas. Também se dispunha, abre aspas de novo, a ajudar este ou aquele que precisa de magistrados, além de alçar este ou aquele amigo a postos mais honrosos. O problema é que poucos viam a maldade intrínseca de tais procedimentos, que em vez de despertarem a suspeita do conjunto dos cidadãos, reforçavam em Cosimo a reputação, abre aspas, de piedoso, solístico, liberal e amado por todos. Que são os adjetivos que o Maquiavel utiliza para se referir aos médicos lá na abertura da história de Florença, na carta dedicatória da história de Florença. Tudo falsidade. Aqui o inimigo está dizendo a mesma coisa. O Zan enfatiza a dificuldade de combater esses meios, abre aspas, aptos a levar voando ao principal, fecha aspas. Pois condená-los, condenar esses meios, seria como endossar improváveis leis que proibissem ou censurassem a piedade, a liberalidade, o amor. Tão inútil quanto forçar o exílio de Cosimo, seria condená-lo à morte. O orador adverte, seu ouvinte, de que, abre aspas, se tiveres em mente fazê-lo condenar à morte, não o conseguireis por meio dos magistrados. E a razão disso é elementar. A razão é elementar, abre aspas, porque o dinheiro dele e os vossos ânimos corruptíveis sempre o salvarão. O dinheiro dos Medici, aí eu estou falando, era de fato o fator decisivo, não apenas pela quantia monumental a seu dispor, mas sobretudo pelo uso que dela fazia. Comparando o fundador dos Medici com outros poderosos de Florença, Maquiavel, aí já é Maquiavel falando, Maquiavel afirma que ele, abre aspas, sobrepujou todos os outros de seu tempo em liberalidade e riqueza. Destacando mais, abre aspas, que não havia na cidade, cidadão de algum valor, a quem Cosimo não tivesse emprestado grande soma de dinheiro. Ao deparar-se com alguma obra em dificuldade financeira, o generoso banqueiro, diz Maquiavel, dava-lhe ajuda sem que pedissem. Sem que pedissem. E não era apenas fazendo empréstimos generosos aos grandes e distribuindo prebendas privadas que Cosimo trilhava a rota da tirania. Para o benefício da igreja e o desfrute do religioso povo florentino, ele edificou conventos, igrejas, mosteiros. Não satisfeito em exercer sua caridade em Florença e em toda a Itália, abre aspas, Maquiavel falando, construiu em Jerusalém um albergue para peregrinos, pobres e enfermos. Fecha aspas. A tudo isso deve-se acrescentar os palácios que ergueu para sua própria família. Uma cidade, mas quatro em localidades vizinhas. Abre aspas, Maquiavel, palácios dignos de reis e não de cidadãos privados. Maquiavel enfatiza o óbvio quando diz que, em tais edificações, Cosimo despendeu grande quantidade de dinheiro. Sua fortuna era tanta que o permitia ir além de angariar apoios em Florença, sendo-lhe também decisiva nas relações com outras cidades. Foi assim que, Maquiavel falando, abre aspas, com o crédito que gozava, privou Nápoles e Veneza de dinheiro, forçando-as a aceitar um tratado de paz que essas cidades não desejavam. Definitivamente, digo eu, o dinheiro era a fonte do poder de Cosme. O caso dos Médici representa uma infração assintosa à já mencionada, no caso não por mim hoje, aqui, pela início ontem bastante, aqui, o caso de Médici representa uma infração assintosa à já mencionada prescrição de Maquiavel para a boa ordem republicana, segundo a qual o público deve ser rico e o cidadão pobre. Tanto os iludidos de boa-fé quanto os ambiciosos de todos os tipos louvavam a liberalidade do Cosme, enquanto tornavam-se dependentes de suas obras. A nova modalidade de corrupção se espalhava pela cidade. Não é de modo algum absurdo a hipótese de um endosso de Maquiavel às duras palavras que concluem o discurso de Usano, quando ele diz o seguinte, todos esses cidadãos, em parte por ignorância, em parte por malícia, estão dispostos a vender esta república. E a fortuna é tão amiga deles que encontraram um comprador. A prova de que a tirania soft, uma expressão da Zúbia, a tirania soft dos Médici, assentava-se no modo de uso de sua descomunal riqueza material e financeira, veio na época de Piero de Médici, filho e sucessor de Cosme. Dolosamente aconselhado por um antigo servidor de confiança de seu pai, quem, por ambição, passou a desejar-lhe a ruína, segundo o próprio Maquiavel, esse detiçalho, se não sei se é o sujeito, começou a dar conselhos para o Piero de Médici para arruinar o Piero de Médici. E o conselho que ele deu foi o seguinte, Piero tentou cobrar os débitos de todos os devedores da família, para fazer frente a graves dificuldades financeiras. Mas, tentou ver, devolvo o dinheiro, meu pai emprestou, a República está em dificuldade financeira, vamos, devolveu o dinheiro, foi um empréstimo. Ele quase foi, quase perdeu o poder, teve que voltar atrás, porque os exigentes disseram, disse Maquiavel, todos esses cidadãos, em parte, desculpe, mais adiante, dado que Cosme, para conquistar partidários em Florença, e aliados fora da cidade, fora sempre extremamente liberal, o resultado é que não era pequena nem pouca importância, de pouca importância a soma de dinheiro de que era credor. A tentativa de Piero quase o levou à ruína, pois, diz Maquiavel, tão logo fez com que pedisse dinheiro de volta, os cidadãos se ressentiram, por acharem que ele estava querendo tirar o que era deles, e não pedindo o que era seu, e, sem nenhum respeito, falavam mal dele, caluniando-o de ingrato e gancioso. A explicitação dos meios que pavimentaram o caminho dos Médici ao poder corrobora a hipótese de que a corrupção das repúblicas tem na desigualdade econômica uma de suas causas principais. Se o leitor fizer a abstração da imensa riqueza acumulada pela célebre família de banqueiros, os mecanismos pelos quais eles tornaram príncipes da cidade permanecem fora do campo de visão. As estratégias dos Médici ilustram a perfeição, os danos que a necessidade de conquista de reputação pode trazer para a preservação da virtude cívica e da liberdade. Maquiavel reconhece que uma república bem ordenada não pode prescindir de cidadãos de elevada reputação. Ele já havia tratado desse tema nos discursos, onde esclarece que há dois modos de conquista de reputação nas repúblicas. O público e o privado. O primeiro leva ao engrandecimento da cidade. O segundo, à corrupção e à tirania. O título do capítulo 28 do livro Terceiro pode ser compreendido como um endosso das suspeitas de usando sobre as intenções de Cosme. E ele se lê, título do capítulo 28 dos discursos, é preciso estar atento às obras dos cidadãos, pois muitas vezes encoberto sob a obra de boa fé está um princípio de tirania. Mas, nesse capítulo dos discursos, no discurso 3.28, Maquiavel não estava tratando da virtuosa Roma. Perdão, Maquiavel estava tratando da virtuosa Roma e não da corrupta Florença. O personagem que ilustra a tese de Maquiavel não é o bem-sucedido Cosme, mas de um cidadão romano de nome Espúrio Melo. Um homem, diz Maquiavel, bem rico para os moldes daqueles tempos. Vendo numa onda de fome que assolava a plebe romana uma oportunidade para aumentar sua reputação, Espúrio Melo, diz Maquiavel, resolveu fazer uma provisão particular de frumento às suas expensas para a plebe. Resolveu matar a fome da plebe. Por conta própria. A doação, que de fato aumentou o seu prestígio junto à plebe, também chamou a atenção no Senado Romano. Alerta ao inconveniente que aquela liberalidade poderia originar. E em notável contraste com o procedimento dos magistrados florentinos em relação a Cosme, o Senado da República Romana detectou cedo o potencial corruptor. das obras de Espúrio Melo e simplesmente condenou-o à morte. O caso de Espúrio Melo serve como demonstração exemplar tanto dos perigos do modo privado de conquista de reputação como do tratamento que a República Romana reservava a esses perigos. As repúblicas bem ordenadas, o caminho deve estar aberto à conquista de reputação por modos públicos, oferecendo prêmios aos cidadãos que virem aconselhando o bem e agindo melhor em prol do bem público. Por outro lado, essas repúblicas devem obstar, por todos os meios, inclusive os mais severos, à conquista de reputação por modos privados. Pois a reputação desse modo conquistada, diz Maquiavel, é perigosíssima e de todo o nocivo. É impossível não lembrar do juízo de Usano sobre os métodos de Cosimo quando Maquiavel afirma que as deletérias, adeas das vias privadas, consistem em fazer benefícios, isso lá nos Escórdios, a este ou aquele, emprestar-lhe dinheiro, defendê-lo de magistrados, prestando favores privados semelhantes, que fazem partidários e estimulam os que assim são favorecidos. Já estou concluindo. Maquiavel volta ao tema, a esse tema da distinção entre modos privados e modos públicos, na história de Florença, no livro 7, no capítulo 1. No essencial, o enquadramento do tema se repete, mas o autor acrescenta esclarecimentos. Além de ampliar o rol de exemplo dos meios públicos, ele enfatiza o nexo entre o uso dos meios privados e a formação de facções. A caracterização dos meios privados é basicamente a mesma que aparece nos discórcios. Assim, o líder corruptor é alguém sempre pronto a beneficiar este ou aquele cidadão, abre aspas, defendendo-o perante os magistrados, ajudando-o com o dinheiro, alçando-o a cargos não merecidos. Mas agora acrescenta outra estratégia, abre aspas, agradando a plebe com jogos e doações públicas. Do uso recorrente desses meios, diz Maquiavel, nascem as facções e os partidários que fomentam as divisões, abre aspas, prejudiciais à república. E poucas repúblicas foram por tais razões tão prejudiciais quanto a de Florença, pois suas inimizades sempre foram, diz Maquiavel, acompanhadas de facções e por isso sempre danosas. Eu tenho a impressão que eu já estourei demais o meu tempo. Então, aquela parte final sobre o que isso pode contribuir para o refinamento analítico do conceito de liberdade, como não, a dominação fica para depois. Eu peço muitas desculpas por ter passado o tempo. Obrigado a todos. fazemos uma rodadinha de perguntas, duas perguntas. Stefano, vai já ouvir? O Stefano faz duas perguntas. Muito obrigado, Riccardo, interessante. Eu vou só uma pergunta que riguarda o início da tua relação a que forse avresti dovuto responder na parte final. Porque tu dices que, através da análise do rapporto entre condições e deseguaglianza, avanço uma crítica positiva, que deveria permitir de perfezionar a letra da escolar de Cambridge. A me parece que esta seja uma crítica muito mais radicale que não positiva, no sentido, que me parece que esta tua letra tocque um ponto muito problemático, não reformável, me parece da dizer, da interpretação de Skinner. Porque se Skinner, também, a intenção política da letra de Skinner e de todo o pensamento neorepublicano. Porque se, como é sido dito, a intenção política de Skinner no seu trabalho de interrupção de Machiavelli e de construção da teoria neorepublicana é aquela de cercare de correggere o risco de perdida de partecipação política do liberalismo, a me parece que a tua letra mostre como o risco de perdida de partecipação do liberalismo se é legado a uma dimensione estrutural dos rapportos sociales e materiales do liberalismo. Cosa que para Skinner não é assolutamente verdadeira. Então, eu lego a tua relação de maneira muito crítica no confronto de Skinner de como tu lhe propostas. É uma forma de interpretar essa contribuição. Na verdade, eu acho que é possível. Eu não sei até que ponto qual seria o grau de reforma de modificação necessária tanto a teoria republicana do Pet e do Skinner quanto a recepção que eles fazem do Maquiavel. O quanto de reforma seria necessário para incorporar esse tipo de contribuição que eu estou tentando trazer. Não sou o único do mundo. Claro, são todos que caminham nessa direção. Mas eu acho que ainda é possível. Eu vou esse republicanismo neo-romano do Skinner e do Pet teria de se transformar de uma maneira muito acentuada. Mas eu diria que ainda seria possível mantermos dentro desta tradição republicana neo-romana a medida que o que eu estou tentando fazer aqui é agregar a ideia de igualdade e consequentemente também de desigualdade esta dimensão sociológica afastada dos textos do Skinner em alguma medida em menor medida do Pocor e também do Pet. Eu não sei se isso explode. eu acho que a impressão é você acha que explode. Eu não sei se explode. Eu acho que é possível acomodar. Porque também é importante manter essa dimensão da igualdade jurídica da igualdade perante a lei que é característico do republicanismo neo-romano do Skinner e do Pet. na verdade isso tudo acaba se manifestando no status no status de igualdade entre os cidadãos. Só que esse status não pode ser mais livre exclusivamente como uma igualdade perante a letra da lei. Esse status ele precisa também incorporar essa dimensão material. É claro que ao dizer isso eu não estou querendo dizer que a igualdade tenha que ser radical que todos que não existam mais ricos e pobres não é isso. Eu acho que o Maquiavel para o Maquiavel diferentemente a grande diferença entre Maquiavel e Marx você apontou na sua exposição a partir do Abençã que não vamos dizer assim na teoria marxista as classes estão fadadas a desaparecer em algum momento. O antagonismo de classes vai levar uma solução final que é o fim das próprias classes. O Maquiavel não existe continuarão existindo ricos e pobres. Continuarão existindo ricos e pobres. A questão é que não podem existir cidadãos tão ricos que possam com sua riqueza controlar a república. Controlar o governo e por consequência dominar os pobres. É mais ou menos aquele axioma do Rousseau. Ninguém pode ser tão rico que possa comprar. Um outro nem deve ser tão pobre que tenha de se vender. Acho que se aplica aqui também ao Maquiavel. Eu não sei. Eu vou pensar muito. Eu levo a sério, muito a sério a sua questão. e faz todo sentido a sua impressão. Eu realmente não sei. Eu teria de ir um pouco adiante da minha investigação. Muito obrigado. bom, obrigado. Nós já conversamos bastante sobre esses assuntos. Eu concordo com as suas premissas, concordo com o seu desenvolvimento, mas tenho uma certa dificuldade de intercudar com as suas conclusões, embora nessa sua apresentação você apenas tenha tangenciado uma conclusão. acho que uma dessas conclusões que você retirou diz respeito à atuação dos gráficos. Você sugere que eles deveriam ter feito algo que eles deveriam ter feito com base no capítulo 9 que eles deveriam ter feito. Eu tenho uma certa dificuldade de extrair conclusões normativas respeito desse assunto como de resto a respeito da obra inteira em uma tabela. Essas conclusões normativas para nós estão de certo modo condenadas diante das contingências. No que diz respeito à atuação dos gráficos, chamar os gráficos de príncipe era exatamente o que a identidade editorial fazia. Eles eram os demagogos, eles queriam andar na cidade e por aí vai. Quer dizer, me parece um ponto de intenção essa ideia de que o que nós vamos fazer. Eu não quero discordar da hipótese de uma forma que vamos executar por um mundo. Mas me parece também que no caso dos irmãos gráficos não apenas havia, eu acho na papel da hipótese também, não apenas havia um ódio de classe, mas acho que havia um ódio por eles serem da mesma classe. Então, disputando poder no mesmo classe. O que torna a idade da temporização, a meu ver, mais razoável. faz todo sentido a sua colocação e eu também não afirmei que essa é o que eu deixei em dúvida. E é uma dúvida genuína. Eu não sei que, a partir da leitura do capítulo 37, qual é o conselho retrospectivo do Maquiavel aos GRAC? O que é? Sinal de contas, pode não gostar de questões normativas, mas a gente está aconselhando todo momento, faça isso, não faça aquilo. É, mas às vezes os conselhos são menos como aditórios. Sim, sim, sim. O príncipe é um do jeito. Não sei, realmente não sei o que caracteriza a imprudência dos GRAC. Se a imprudência foi não ter temporizado, ou seja, não ter ficado de braços cruzados, deixa acabar lentamente porque já não tem mais o que fazer. Atingimos um ponto de corrupção, o mal cresceu tanto que qualquer coisa que se faça para purgar esse mal vai acelerar o processo de corrupção. Ou se o Maquiavel estaria dizendo não, eles foram ingênuos. Como não previram que a reação do patriciado seria obstinada e violenta? E como não se guarneceram devidamente para reagir à altura desta reação? Não sei. Não sei, porque as duas coisas são possíveis a partir de uma leitura global da obra do Maquiavel onde os Graques aparecem. Príncipe, capítulo 9, no caso do capítulo 9 do Príncipe, ali o Maquiavel é claro, ali ele está dizendo os Graques e o Scali são exemplos de candidatos a príncipes civis que que não souberam atingir o Principado porque acharam que simplesmente porque tinham boas intenções em relação ao povo isso seria suficiente para o povo dar desapoio no momento de grande adversidade e não era. Eles tinham de demonstrar coragem, ação incisiva. leia-se isso como quiser. Mas eu realmente tenho uma dúvida não sei do que o Maquiavel porque na verdade a evidência textual aponta mais para essa do capítulo 37 aponta mais para essa estratégia de temporização. Fica livre. Ok, obrigado gente. Conversamos na próxima mesa. 5 minutinhos de intervalo para respirar o ar fresco.